Jesus me ama Jesus me ama Castigo duro Que eu mereço Jesus sofreu já em meu lugar Por isso eu canto Sempre ele ama Jesus me ama Meu Salvador Agora quero na minha vida Ao meu amigo Sempre agradar Por isso eu canto Sempre ele ama Jesus me ama Meu Salvador Amor 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 A CIDADE NO BRASIL